Como reprogramar sua mente assim, de forma rápida, instantânea, praticamente na mesma hora mesmo? Vamos bater um papo sobre isso aqui. E muito do que você pensa hoje, muito da programação mental que você tem hoje, possivelmente veio dessa forma, de uma forma instantânea. Pode ser que você nem se lembre, mas provavelmente muito do que você pensa vem dessa forma. Vamos lá, para ser bem direto ao ponto aqui. Existem algumas formas, algumas formas de algo entrar na sua mente. E a principal delas, uma das principais, é através da repetição. Ou seja, você ouve ali aquilo constantemente, ouve, 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 ou você vê, vê, ou você sente, 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 e cria ali, né, uma crença ali na sua mente. Beleza. Mas existe uma forma que é praticamente automático, tá? Qual forma que é essa? Forte impacto emocional. Forte impacto emocional. O forte impacto emocional tem o poder de, assim, de colocar uma coisa na sua mente instantaneamente, tá? Então, só que, infelizmente, na boa parte, na grande parte das vezes, isso acontece de forma negativa. Então, você passa por uma experiência muito negativa, e aquela experiência muito negativa cria um bloqueio, né? E essa experiência muito negativa pode ser, por exemplo, quando você é criança e está lá na escola para apresentar um trabalho, e você começa ali a gaguejar, e os colegas lá começam a rir da sua cara, por exemplo. Ali teve um forte impacto emocional. Às vezes, você criou ali e falou, nossa, eu não quero mais falar em público. Por quê? Porque isso aconteceu há um tempo atrás, e aquilo ali criou um bloqueio, tá? Então, infelizmente, na maioria das vezes, isso acontece de forma negativa. Mas isso pode ser feito também de forma positiva, tá? Não é tão simples. Não é tão simples. Qual que é a forma mais eficiente de acontecer a transformação mental através de forte impacto emocional? É você comparecendo a eventos, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente ainda está aí, né? Num período, né? Que a gente espera, né? Saindo aí de tudo que está acontecendo. Aí no mundo, então, não é tão comum ainda eventos. Alguns locais já tem, outros não. Mas o que acontece em um evento, especificamente um evento que tem esse objetivo, né? Um objetivo de desbloqueio da mente. O mais, o evento mais famoso, né? Relacionado a isso, é o evento do Tony Robbins, né? Onde, não sei se são três dias ou cinco dias, onde é feito várias dinâmicas. E a principal dinâmica ali, por que que muita gente já sai dali transformada? Porque é impacto emocional o tempo inteiro. É pular, é gritar, é... A música está gerando um monte de emoção ali, tá? Então, se você quer realmente ter a mudança de forma mais rápida, assim, praticamente automática, eventos é uma excelente opção, tá? Porque ele vai fazer você extravasar. Vai fazer você, por exemplo, né? É bem comum em alguns eventos, por exemplo, aqui no Brasil, o Paulo Vieira, né? Faz esse tipo de evento. E lá, a pessoa grita, né? Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou isso, eu sou aquilo. Gritando, gritando. Ali está tendo um forte impacto emocional, né? E com esse forte impacto emocional, a reprogramação acontece de forma mais fácil, tá? Você pode fazer isso? Você mesmo pode? E eu te falo que eu mesmo já fiz, tá? É uma coisa meio de doido, tá? Um dos exemplos que eu já fiz, assim, é no carro, né? Por exemplo, está em uma estrada, está no carro, né? Ou seja, não tem ninguém, assim, estou sozinho. E gritar, coisa que eu quero colocar na minha cabeça, gritar e extravasar mesmo, tá? É uma forma também. Como estou dizendo, é meio estranho, você parece louco, mas funciona muito bem, tá? Então, duas formas de reprogramar a mente. Primeira, repetição. Repetição. Funciona? Funciona muito bem, é mais suave, é mais leve, mas a forma mais rápida mesmo é através de impacto emocional. E aí, como eu disse, você pode, você mesmo aplicar, ou a forma mais simples disso é você estar em um local onde isso aconteça, tá? Se você quer usar a forma que é extremamente eficiente, né? Mas não é a forma mais rápida, mas que é bem eficiente também, através da repetição, sugiro que você conheça aqui as reprogramações subliminares, que utiliza da forma aí de repetição, uma forma bem mais simples e mais fácil para você reprogramar a sua mente, ok? Fez sentido essa conversa aqui? Deixa um comentário aqui, abaixo do vídeo, aqui nos comentários, e dá um like aqui também se fez sentido essa conversa. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.